Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um coelhinho de tecido. É muito fácil de fazer e fica muito bem na decoração que agora estamos a chegar à Páscoa. Se gostar, carrega em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver passo a passo? Vão precisar de um malde de coelhinho. Eu tirei o meu no Google. Vou deixar ficar este malde do meu blog. E por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link para vocês terem acesso ao malde. O meu malde é do tamanho de uma folha sulfite, A4, onde eu imprimi. Agora, vocês podem imprimir mais pequeno ou maior. Fica ao vosso critério. Tecido à vossa escolha. Eu optei por rosa. Portanto, tem que ser dois da mesma cor. E tem que haver tecido. Enchimento. Isto é um enchimento mesmo próprio para bonecos. Tesoura normal. E tesoura de zig-zag, caso tenham. Se não tiverem, não há problema. Podem fazer com a tesoura normal. Caneta de tecido. Caneta de tecido preta para poder pintar a carinha. Isto é opcional, caso queiram. Uma fita de cetim para fazer o lacinho. Um pompom. Comprado. Cola de silicone fria para poder colar o pompom. Alfinetes. Agulha com linha. A vossa etiqueta. Ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar colocando o tecido direito com direito. O molde por cima. Vou alfinetar o molde junto com o tecido. Com a caneta de tecido, vou arriscar o molde. Vou tirar os alfinetes. O molde está arriscado. E agora vou alfinetar por dentro do tecido. De seguida, vou à máquina de costura. E vou cozer pela marcação que fiz agora. Deixando ficar uma abertura. Aqui embaixo. Mais ou menos uns três dedos. Para poder virar. E nesta altura, antes de cozer, vou colocar a minha etiqueta. Esta parte que está dobrada vai ficar para dentro. Podem colocar deste lado ou deste. Eu vou colocar deste lado. Alfinetar. Agora sim, vou à máquina de costura. Rematando o início e fim. Já cozi. Deixei ficar esta abertura. Vou recortar. Eu neste caso vou cortar com a tesoura zig-zag. Mas se vocês não tiverem, podem cortar com a tesoura normal. Cortar o excesso. Aqui nesta parte, não cortam o excesso. Deixam ficar que assim vai ajudar no acabamento. Já cortei agora com a tesoura normal. Vocês vão dar aqui uns pequenos golpes. Aqui só um bocadinho. Em todos os biquinhos. Agora vou virar. Agora vou virar. Com a ajuda de um pauzinho para poder virar. Vou dar os pequenos picos. Vão reparar. Aqui por exemplo, entre as orelhas não fica repuxado. Por isso que é necessário fazer os pequenos golpes. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. E meti a abertura para dentro. Agora vou encher. Pego num bocado. E vou meter lá para dentro. E tentando encher primeiro as orelhas. Não colocar muito. Apenas quantidades pequenas. Eu aqui até costumo fazer um pauzinho. Ou com uma tesoura velha. Mas tem que ser mesmo velha. Porque se vocês vão usar uma tesoura nova. O enchimento corta o fio da tesoura. Depois não corta em condições. Por isso tem que ser mesmo velha. Só mesmo para isto. A tesoura é ótima. Porque assim ajuda a empurrar lá para dentro. Enquanto com o dedo. Ou com o pauzinho. Neste caso agora que estou no início. É tão fofinho. Tão malzinho. Que tem-se mais dificuldade em colocar para dentro. E assim com a ajuda da tesoura. Para mim acho que é mais fácil. Portanto vou empurrando o que eu coloquei agora dentro. Para cima da orelha. Tendo cuidado da tesoura. Para não furar o tecido. Vou primeiro este biquinho. Porque vocês vão enchendo muito. E vai ficando na parte de baixo. Depois não conseguem empurrar. Por som toda lá para cima. Neste caso que é as orelhinhas. Enquanto encher esta aqui. Depois vai para esta. E depois pelo rosto e pelo corpo. Sempre para cima. O pouco que tem embaixo. Eu vou continuar a encher. E já volto. Já enchi. Vocês agora também têm que ver. Não podem encher muito. Só ele fica muito duro. Eu gosto dele assim. Vocês ao carregarem. Vai para baixo. Enquanto se for muito duro. E ele não vai para baixo. Agora aqui. É fechar. Com um ponto invisível. Ou então. Se vocês quiserem. Com cola pano. Eu vou optar. O ponto invisível. E já agora. Por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link. Como fazer o ponto invisível. Caso vocês não saibam. Portanto. É uma agulha. Podia ser rosa como branco. Eu vou optar por branco. Com um nó na ponta. E é só de um fio. E vou fazer então. Um ponto invisível. Para poder fechar. Já está fechado. Agora. Vou fazer a carinha. Isto é opcional. Como eu disse. Podem não fazer nada. Mas eu vou fazer a carinha. Vou fazer aqui os olhinhos. O narizinho. E eu vou fazer agora aqui. As barbinhas. Agora aqui. Fiz assim. É para uma menina. Para menino. Duas bolinhas. Que é os olhinhos. São diferentes. O narizinho. E eu vou acair também. Os bolinhos. Vou fazer um lacinho. Vou cortar aqui. A fita de cetim. Vou dobrá-la a meio. Corto. E fica assim. Cortado. Agora eu vou fazer um laço. E agora para finalizar. É só colocar aqui. O pompom. E cola de silicone fria. Agora vou colocar aqui no meio. Pressiono um pouco. E já está. Está finalizado. O resultado final do coelhinho é. Da perninha. De baixo. Até a orelhinha. São 25,5. E a largura. Neste caso da barriguinha. Que é o mais largo. São 12,5. Que é o coelhinho. Vai ficar assim. Tenho este coelhinho também. Que é para menino. O coelhinho optei por fazer tecido florido. Tem também o pompom. E não tem nada na carinha. E também tenho este coelhinho. Que eu posso deixar ficar o molde. Junto com o outro. Também é muito fácil fazer. Exatamente igual. Praticamente. É da mesma forma. Só que em vez de pintar a carinha. Eu coloquei aqui um botão de cada lado. Cabe em todos na folha A4. Para poder imprimir. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos. Que ajuda a crescer o canal. Deixe ficar o seu comentário. Muito. Mas muito obrigada. Por ter assistido. Espero que por si. No próximo vídeo. E até breve. Beijinho. E aí Obrigado.